No vídeo de hoje a gente vai olhar juntos aqui uma análise do Bitcoin, além de uma análise de curto prazo, eu vou mostrar aqui uma análise importante de longo prazo para a gente poder ver aqui por que o Bitcoin é um time aqui de futebol que está no segundo tempo ganhando aqui com 2, 3 gols de diferença, tá? Se o Bitcoin ficar acima dessa linha de longo prazo, que eu vou mostrar nesse gráfico aqui, a gente pode cantar a vitória porque a gente vai entrar aqui numa nova fase do Bitcoin. E para a gente entrar nessa nova fase aqui do Bitcoin, vou dar uma olhada também aqui no Ethereum, por que o Ethereum é um catalisador importante para o Bitcoin aqui nessa nova fase? Eu vou falar um pouquinho sobre o Ethereum, o DeFi aqui também, falar do Ethereum 2.0 que está a caminho aqui a chegar e a gente vai olhar o DeFi juntos também, então você não pode perder esse episódio aqui, fique ligado aí! Fala galera, tudo bem? Desculpa a ausência aí, o meu último vídeo foi há mais de uma semana, eu estou bastante enrolado aqui, no momento eu estou em Bangkok, na Tailândia, aqui para quem não sabe, tá? Algumas pessoas que acompanham o meu canal não sabem que aí eu já estou há um tempão já sem voltar para o Brasil, então já está fazendo aí mais de 3 anos que eu estou sem voltar para o Brasil e viajando aí mais de 5 anos, então muita coisa acontecendo, estou com viagens aqui, estou fazendo um network muito bom com pessoas aqui em cripto, em todo lugar do mundo, então se você tem interesse também, aconselho a você acompanhar aqui o meu Instagram, tá? Eu estou postando sempre coisas que eu estou fazendo no meu dia a dia, tem sempre algumas personalidades interessantes aí no mundo do cripto, tá? Mas então vamos lá, vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin, eu estou aqui no gráfico de uma hora aqui do Bitcoin, Bitstamp, para a gente dar uma olhadinha o que está acontecendo, no último vídeo aqui do canal, eu postei aqui, o Bitcoin estava quebrando aqui, fazendo essa quebra aqui, né? E o curioso aqui, o interessante que eu deixei aqui, tem algumas más ordens aqui para a de compra, e o Bitcoin atingiu exatamente aqui o valor que eu tinha pensado aqui, né? Dentro do VPVR aqui nessa época, quando eu tinha mensurado, o VPVR aqui deu nessa faixa de 10.280. Vamos dar uma olhadinha no vídeo rapidinho, só para mostrar exatamente onde eu mostro o VPVR atingindo exatamente o valor de 10.280. Vou puxar aqui o VPVR, né? O VPVR mostra aqui para a gente o volume por faixa de preço, e a gente pode ver aqui que nessa região aqui abaixo, a gente não tem muito volume aqui transacionado, e o Bitcoin aqui pode de forma fácil aqui atingir a faixa de 10.280 dólares, na faixa de 10.300 que eu comentei anteriormente, porque aqui a gente tem um volume maior, então provavelmente vai ter um suporte aqui para o Bitcoin muito maior nessa região aqui, tá? Então é por isso que eu gosto muito do VPVR, porque ele mostra para mim exatamente ali o volume de negociação por faixa de preço, e com isso a gente pode ter uma noção para onde o Bitcoin pode ir, numa possível queda ou subida, tá? Isso é muito interessante para a gente saber onde a gente tirar lucros aí num trade, tá? Isso é bem interessante. Então aqui olhando no gráfico, eu vou mostrar o VPVR depois para a gente poder ver aqui também agora na situação atual do Bitcoin, tá? Mas é que vamos dar uma olhadinha aqui o que aconteceu, tá? Agora o Bitcoin está nessa situação aqui, eu não estou num momento muito interessante aqui para fazer trade na minha opinião, tá? Porque eu gosto de realmente entrar aqui num trade quando o Bitcoin está fazendo, né? Quebrando alguma tendência ou então, né? Algum padrão aqui, como foi o que aconteceu aqui agora nessa região aqui, né? O Bitcoin começou a quebrar aqui um padrão, a gente sabia que ele ia descer, qual que é o momento, até que ponto ele pode descer, foi o VPVR que nos disse aqui, né? O 10.280, tá? Então, agora aqui nesse momento aqui o Bitcoin está aqui nessa zona aqui, quase que um triângulo aqui assimétrico, né? Está montando aqui, mas ele montou alguns padrões aqui perigosos, aqui se a gente poder desenhar aqui, né? O Bitcoin ele montou aqui alguns padrões aqui, por exemplo, aqui a gente pode ver aqui que tem praticamente um oco sendo montado aqui também, tá? Então, foi perigoso aqui, mas esse oco aqui não aconteceu, tá? Então, a gente viu que ele simplesmente não, acabou não tomando forma aqui no final, tá? Mas, se a gente olhar aqui também mais no longo prazo, um pouquinho mais no longo prazo, a gente pode ver que o Bitcoin ainda pode, né? Ele pode aqui então, ainda formar aqui, ele está formando, querendo ou não, um oco também aqui mais no longo prazo, tá? Isso aqui então pode ser perigoso aqui ainda, se a gente ver aqui, o Bitcoin está fazendo exatamente isso aqui, tá? A gente pode ter aqui, pode ser que isso aqui aconteça, né? A gente pode ter aqui então, um ombro, a cabeça aqui, né? E mais um outro ombro aqui transformando, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui também. Se o Bitcoin, se isso aqui tomar forma realmente acontecer, tá? Obviamente, para isso aqui não ser mais válido, o Bitcoin teria que passar esse nível aqui nessa faixa aqui, né? Dos 11.200 dólares, conseguir subir para cá, isso aqui já invalida. Assim como invalidou esse outro oco aqui, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, se esse oco aqui tomar forma, na verdade, né? A gente pode ver aqui, por exemplo, essa seria aqui mais ou menos a base aqui do ombro, cabeça e o ombro, né? Vou tentar desenhar aqui, mudar aqui para a gente poder ver um pouco melhor. Então, se isso aqui tomar forma, se esse ombro, cabeça e ombro tomar forma aqui um pouquinho mais no médio prazo, ele conseguir tomar forma aqui, a gente pode ver o Bitcoin aqui, por exemplo, quebrando, né? Vamos puxar um pouquinho mais para cá, é isso aqui. O Bitcoin poderia quebrar aqui esse nível aqui, né? Então, mais ou menos aqui seria o pico, né? Vamos ver se o ombro, a gente poderia desenhar aqui isso aqui. O Bitcoin poderia fazer exatamente isso aqui, tá? Então, ele poderia quebrar isso aqui, essa zona aqui. E a gente teria, então, um nível para o Bitcoin aqui, no pior das hipóteses aqui, seria esse nível aqui. Poderia bater aqui nessa linha, que é a linha do triângulo de maior de longo prazo, né? Então, se a gente olhar aqui o gráfico, aqui no gráfico no semanal, a gente pode ver que no gráfico semanal, eu desenhei aqui, esse triângulo aqui está maior, tá? Então, o Bitcoin poderia testar esse triângulo maior aqui, do longo prazo, se esse padrão aqui tomar forma, realmente, e se confirmar, tá bom? Então, mas vamos voltar aqui no gráfico de 4 horas de novo, para a gente poder dar uma olhadinha em algumas coisas aqui, tá? Sim, quando eu mudo o gráfico aqui, é uma dor de cabeça. Então, aqui, obviamente, aqui é uma zona que eu não estou aqui pensando em fazer nenhum tipo de trade, tá? Sinceramente, então, porque eu prefiro ver se o Bitcoin vai quebrar, por exemplo, aqui, alguma linha de tendência aqui, para a gente poder pensar qual é o nível que ele vai atingir, tá? No caso aqui, para mim, agora, aqui no curto prazo, eu estou um pouco mais bullish no Bitcoin, porque a gente está aqui em uma linha de tendência de alta aqui, né? Aqui no curto prazo, se tomando forma, então isso aqui é muito bom. E aqui também a gente tem uma resistência aqui que está sempre batendo, o Bitcoin batendo aqui na faixa de 10.900 dólares, mais ou menos, tá? Então, isso aqui está formando um triângulo simétrico. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se o Bitcoin conseguir quebrar essa linha aqui de resistência, seria muito bom, tá? Mas aqui, está vendo que não está conseguindo quebrar. Mas pode ser que ele teste de novo essa linha aqui de tendência de alta, que ele já testou várias vezes, tá? Se a gente olhar aqui o EuroFPV, a gente pode ver que a gente está em uma zona bem complicada aqui, tá? Tanto para cima e para baixo, ó. A gente pode ver que o Bitcoin está aqui, ó. Essa zona aqui tem uma região com bastante volume de negociação e aqui também, tá? Então, para mim, se o Bitcoin aqui, ele continuar caindo aqui, ele pode testar de novo essa faixa aqui dos 10.692 dólares, tá? Que é uma região que o Bitcoin tem um valor de negociação, um volume de negociação muito alto, tá? Porque aqui, para mim, me parece que ele não está aqui conseguindo, né? Não está conseguindo romper aqui essa faixa aqui dos 10.900, tá? Então, vamos acompanhar. Essa aqui é uma análise mais simples do Bitcoin. Obviamente, tem muito mais coisa que a gente pode ver aqui, tá? Mas eu não quero deixar o vídeo muito longo. Agora, também, vamos dar uma olhadinha aqui também na dominância do Bitcoin, porque é um fator importante, principalmente porque tem muita gente aqui que está fazendo negociação com altcoins. Inclusive, eu aqui, por ser um gráfico que eu estou olhando direto aqui. E é bem interessante aqui no gráfico de 4 horas, o diário, desculpa, aqui. A gente pode ver que o Bitcoin está ainda perdendo dominância. Vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas para a gente poder ver isso aqui, o que está acontecendo. Então, a dominância do Bitcoin, ela está caindo aqui, né? Está caindo bastante aqui ainda, está em uma região de queda aqui. Então, isso aqui, para quem está fazendo altcoins aqui, é interessante, tá? Então, é importante acompanhar isso aqui, porque o Bitcoin está perdendo a dominância. E esse gráfico aqui, ele também mudou um pouquinho. Não sei o que aconteceu com esse gráfico aqui do TradingView. Está um pouquinho estranho, está com alguns gaps aqui estranhos. Se alguém saber me explicar o que aconteceu aqui, eu não entendi, tá? Mas, olhando aqui de novo, aqui no gráfico diário, a gente consegue ver que o Bitcoin está ainda, né? A dominância está praticamente despencando, desde que a gente começou a analisar aqui o gráfico, né? Ele quebrando essas linhas aqui de tendência, o Bitcoin começou simplesmente a despencar. Agora, vamos ver aqui se a dominância vai retomar ou não, tá? Mas é importante, é um gráfico bem importante para a gente tomar cuidado. Mas, tem uma coisa muito importante que eu ia falar também, o Bitcoin agora aqui, conforme eu mostrei, tem aquele triângulo maior ali, né? Que eu mostrei que o Bitcoin pode testar aquela zona de suporte ali, na faixa de 9.300 mais ou menos, tá? Se o Bitcoin se manter assim naquela linha, é muito importante. Eu vou mostrar aqui um gráfico aqui, então, que é o gráfico de longo prazo do Bitcoin, para a gente poder entender aqui por que é importante o Bitcoin fechar acima aqui, então, de um certo patamar aqui, vários traders olham também o preço do Bitcoin consolidado de 3 meses, e eu vou mostrar aqui por que é importante a gente consolidar aqui os 3 meses acima de um determinado preço aqui, para a gente poder entrar numa nova fase do Bitcoin, tá? Esse aqui é o gráfico que eu mostrei aqui nos vídeos do canal, vou deixar aqui o link do vídeo do canal que eu mostrei exatamente esse gráfico aqui, eu falo sobre as halvings, eu falo sobre as fases, eu dou nome para essas fases aqui também, tá? E aqui por último, botei alguns triângulos aqui também, tá? Para a gente poder ver junto aqui, entender um pouquinho mais as fases Bitcoin. Isso aqui é uma ideia, então, que eu até peguei do meu amigo lá, o MMCrypto, conversando com ele, e isso aqui a gente fica claro para a gente ver que cada fase Bitcoin, cada halving aqui, né? A gente tem uma fase nova. E agora a gente está entrando aqui na quarta fase do Bitcoin, tá? E isso é muito importante a gente entrar aqui e conseguir ficar acima aqui, se a gente olhar aqui o gráfico de 3 meses, vou mudar aqui para 3 meses para a gente poder ver, é importante aqui do Bitcoin, ó, nesse gráfico aqui de 3 meses, ele fechar aqui, então, acima desse triângulo aqui, tá? E exatamente isso aqui que tem que acontecer. Então a gente tem que acompanhar aqui porque isso aqui vai fazer realmente o Bitcoin entrar numa nova fase aqui e conforme eu fiz uma previsão do preço do Bitcoin, se a gente conseguir entrar nessa nova fase aqui, o Bitcoin pode entrar num momento de alta aqui, muito forte, e conseguir subir mais de 1.000% e atingir aí a faixa de 100 mil dólares. Isso pode acontecer muito mais rápido do que as pessoas estão imaginando, tá? Mas para isso acontecer, a gente precisa de um catalisador. E esse catalisador, pessoal, que na minha opinião é o Ethereum. Assim como em 2018 a gente teve o mercado lá, as ICOs, trazendo um volume muito alto de dinheiro para o mercado de supermoedas, agora a gente tem aqui o DeFi, né? Revolucionando o mercado financeiro, tá? Com empréstimos, seguros, vários protocolos rolando aqui, né? Sendo desenvolvidos com o Ethereum. O que o Ethereum precisa agora é só escalar, pessoal. É só isso que a gente precisa, tá? Então, só falando um pouquinho do preço aqui do Ethereum, a gente tem que realmente agora passar de novo aqui, testar de novo a faixa dos 400 dólares, né? Ele tem um potencial enorme aqui, pessoal. Acho que o Ethereum, ele realmente está subvalorizado, na minha opinião, tá? Eu realmente acho uma boa compra aqui nessa faixa que ele está agora. Então, aqui, 361 dólares. O Ethereum tem que testar aqui os 400, tá? Depois aqui tem um outro nível que o Ethereum tem que testar, que é o 480 aqui mais ou menos, que ele foi rejeitado aqui nessa faixa dos 480. Mas a partir disso aqui, pessoal, aqui ele pode facilmente aqui, facilmente aqui depois dos 480, ele pode conseguir aqui de novo subir para a faixa dos 800 dólares. Eu me lembro da época que o Ethereum estava valendo cerca de 10% do preço do Bitcoin, tá? Esse é um número para mim que era assim, era como eu imaginava o preço do Ethereum, 10% do valor do Bitcoin, tá? Então, hoje, na minha opinião, ele está muito subvalorizado. Vamos olhar aqui o gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin para a gente poder ver isso aqui, tá? Na minha época aqui, quando eu estava lá de novo aqui na época das ICOs, aqui dos meses 17, 2018, o Ethereum valia aqui quase cerca de, aqui nessa época ele valia aqui 12% do valor do Bitcoin, tá? Então, valia mais ou menos aqui de 10%, 8% do valor do Bitcoin, né? Esse é o valor de cada Ethereum. Então, hoje, na minha opinião, o Ethereum aqui está com um valor muito pequeno, né? A gente está cerca de 3% aqui do valor de um Bitcoin, tá? É um valor muito baixo, tá? Praticamente aqui um quarto do que o Ethereum valia, tá? Então, o Ethereum tem o potencial de subir aqui rapidamente, aqui se conseguir agora escalar também, tá? Aumentar em quatro vezes o preço, pessoal. Essa aqui é a minha previsão para o preço do Ethereum. O Ethereum pode atingir fácil aqui, hoje em dia está aqui nas faixas de 3.360 dólares. Ele pode atingir aqui na faixa de 1.300, 1.200 dólares muito rapidamente. Isso pode acontecer. Porque era o preço do Ethereum quando aconteceu na época das ICOs, tá? Agora a gente está voltando praticamente com o mercado de ICOs aqui. A gente pode ter o Bitcoin atingindo 12.000 dólares mais ou menos. O Ethereum pode chegar aqui nessa faixa dos 10% do dólar do Bitcoin e chegar e voltar para a faixa dos 1.200 dólares, tá? Então, isso aqui é um valor que eu considero razoável para o Ethereum, tá? O Ethereum não é um projeto novo, pessoal. O Ethereum é um projeto antigo, 2014, né? Então, tem tempo de testes aqui, está rodando. Tem muita coisa rodando no Ethereum. Hoje em dia, tudo roda praticamente no Ethereum aqui, tá? Então, na minha opinião aqui, o Ethereum, testando aqui de novo, passando aqui a faixa dos 480 dólares, ele pode subir sem parar, tá? A qualquer momento. Então, vai tudo depender aqui de uma coisa muito importante, que é o Ethereum 2.0, tá, pessoal? Então, o que está a caminho aqui, de acordo aqui com o Core Telegraph, falando que o Ethereum está a caminho, qual será o impacto no valor do Ethereum? Para mim, o Ethereum pode rapidamente começar a subir sem parar. Então, eu acho que é o momento, né, para você olhar aqui o Ethereum com cuidado, porque o Ethereum vai passar aqui de uma, né, está entrando aqui na rede de testes Spadina, tá? Uma rede de testes que vai rolar há alguns dias, para que é o último teste aqui, antes aqui de testar, né, antes de rolar o lançamento da fase 0, do Ethereum 2.0, tá? Então, o Ethereum 2.0, basicamente, resumindo aqui, tá? Ele é uma, ele vai cada vez mais se afastar do Proof of Work, né, que é uma mineração, né, gasto de energia. Ele vai entrar mais aqui no mecanismo de consenso aqui, que é o mecanismo de Proof of Stake, tá, pessoal? Então, isso aqui, para você fazer Stake no Ethereum, você precisa de 32 Ethereums para poder fazer Stake e você ganhar, né, parte aqui das validações de blocos, tá? É muito importante. Obviamente, vai ter alguns protocolos que vão ajudar você, também, a fazer Stake no Ethereum com menos, né? Então, isso aqui é muito importante. A gente, cada vez mais perto aqui, a gente está do Ethereum 2.0 para o, com o Ethereum 2.0 escalando aqui, esses protocolos rodando, com certeza, o mercado de DeFi, né, vai atingir outro patamar, né? Hoje, aqui, a gente olhando o mercado de DeFi, a gente tem cerca de 11.14 bilhões de dólares aqui, tá? Então, isso aqui está numa crescente aqui, sem parar. Cada vez mais, os protocolos estão alocando aqui um valor em dólares, né? Em Ether alocado aqui, nesses protocolos, está aumentando muito. Então, isso aqui, realmente, veio para ficar. Não vai, a única chance disso aqui, realmente, der um problema é se o Ethereum, né, ter um problema gigante aqui, né? Principalmente no lançamento do Ethereum 2.0. Esse é o único risco, na minha opinião, tá? Porque esse aqui é um mercado que veio para ficar e acho que é muito importante aqui a gente ficar atento porque isso aqui tem vários protocolos interessantes aqui, né? É importante você avaliar eles aqui. porque, obviamente, tem muito risco aqui se você está fazendo empréstimos, usando os protocolos. Eu não conselho que você coloque muito, tá? Você pode testar, brincar com eles, mas não conselho que você bote muita parte do seu portfólio porque realmente pode ser arriscado, tá bom? Última análise aqui que eu quero mostrar também em relação ao índice do dólar também que ele pode mostrar para a gente qual o caminho que o Bitcoin pode ir, tá? Então, aqui a gente está ainda numa... o índice do dólar está em um canal de baixa aqui praticamente, tá? Então, está caindo aqui. Isso aqui mostra que o Bitcoin tem um potencial de subir mais aqui ainda, tá? Isso aqui, para mim, é um outro fator aqui que me mostra que o Bitcoin pode subir, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico, então, de uma hora aqui, né? Agora aqui, nesse gráfico aqui, a gente pode ver que ele está muito balançando aqui dentro desse canal, tá? Então, subindo, descendo. Então, não dá para tomar como decisão aqui agora o que pode levar aqui no curto prazo, mas a gente pode ver que o índice do dólar está em queda aqui, mas, obviamente, ele se recuperou bastante, né? Desde o que a gente estava... Começou a olhar mais de perto aqui, né? Quando o Bitcoin estava subindo bastante sem parar, ele estava atingindo essa faixa aqui, né? Essa faixa aqui dos 92.19 aqui, mais ou menos, que era uma faixa que é bem perto do que o Bitcoin estava, né? Quando o Bitcoin estava lá em 2018, né? Atingindo a faixa de 20 mil dólares, tá bom? Então, eu vou acompanhar de perto. O vídeo de hoje praticamente foi esse. Não quero me prolongar muito aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativa o sininho aí e eu vejo você na próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho